Olá, boa noite. Boa noite. O desafio dos futuros motoristas. Apenas 45% dos gaúchos conseguem aprovação na primeira prova prática de direção. Aumento dos casos de suicídio mobiliza autoridades da saúde pública. Turismo gay cresce 10% ao ano e ganha espaço na capital gaúcha. Em Porto Alegre, a jornada de um ciclista coreano que decidiu conhecer a América pedalando. E a experiência de um soldado da Brigada Militar que deu a volta ao mundo com uma mochila nas costas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Começamos falando da eterna dor de cabeça de quem procura tirar a carteira de motorista. Aqui no estado, apenas 45% dos condutores que tiraram a CNH passaram no exame prático logo na primeira tentativa. Só que uma nova forma de avaliar as reprovações nas provas práticas para carros tem mudado os índices no Rio Grande do Sul. Um estudo apresentado pelo Detran levou em consideração o rendimento do aluno no período de um ano, que é o tempo mínimo para concluir o processo. Antes, a avaliação era feita sobre o total de provas realizadas. O novo estudo considerou os dados de mais de 220 mil candidatos que solicitaram uma carteira de habilitação na categoria B entre julho de 2013 e junho de 2014. Os números mostram que 78% deles foram aprovados no período de um ano. 45% passaram na primeira tentativa e 15% na segunda. A pesquisa ainda mostra que os índices foram melhores entre homens, jovens e candidatos com ensino superior incompleto. Para a chefe de divisão de exames teóricos e práticos do Detran, o novo método deve possibilitar a criação de medidas que melhorem o processo de aprendizado dos futuros condutores. O público que nós tínhamos quando foi lá criado o CTB, instituído o Detran, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, era um público. Nós identificamos que o público vem mudando e precisamos, então, inserir tecnologias, aprimorar e fazer um atendimento diferenciado a esse novo público. Só para se ter uma ideia, no modelo antigo, o índice de aprovação até julho deste ano foi de 32,65%, num total de mais de 280 mil provas práticas realizadas. Segundo esta psicóloga, o que motiva números negativos nos índices de aprovação tem um nome, é a ansiedade. A ansiedade, ela vai estar presente, tá? Em maior ou menor grau, porque o ambiente de teste, ele é ansiogênico. A gente recomenda, assim, que o candidato esteja aclimatado com aquele ambiente de teste, que ele tenha uma boa noite de sono, que ele tente marcar a prova para um horário quando ele se sinta mais tranquilo, que ele se alimente adequadamente. E para quem faz a prova, não é só o nervosismo que se coloca como obstáculo. O estudo ainda revelou que a grande vilã na hora da prova prática é a baliza. De um grupo de 158 candidatos entrevistados, mais da metade reprovou nessa parte do teste. Entre os erros mais comuns estão a falta do pisca, bater na baliza, deixar o carro apagar e demorar mais de quatro minutos. Parte da baliza é complicada? Um pouco, não muito complicada. O que é o difícil? Ah, dá, ré. É mais complicado. Mas eu me viro. Tá na luta. Tô na luta. E motoristas e proprietários de micro-ônibus e vans do interior do estado fizeram um protesto pelas ruas de Porto Alegre. Em fila, os motoristas percorreram ruas e avenidas no centro da capital até a sede da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Eles são contra a nova resolução da ANTT, que torna mais rígida a fiscalização dos micro-ônibus e vans que fazem longas distâncias. A medida impõe que esses veículos tenham sido fabricados há no máximo 15 anos e limita o percurso em 540 quilômetros. Os empresários alegam que a norma é de difícil aplicação e que vai prejudicar o transporte de produtos. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a Agergs, autorizou hoje o aumento de 10,51% no preço da tarifa das passagens de transporte intermunicipal na região metropolitana de Porto Alegre. Para começar a valer, a decisão ainda precisa ser publicada no Diário Oficial. A expectativa é de que o reajuste entre em vigor até a quarta-feira da semana que vem. A medida deve atingir 225 mil passageiros de 34 municípios da Grande Porto Alegre. E a terceira perimetral em Porto Alegre teve a pista bloqueada para os veículos hoje no sentido sul-norte, entre a rua Corcovado e a Avenida Cristóvão Colombo. O motivo é a obra para a construção da trincheira da Cristóvão Colombo com a Dom Pedro II. De acordo com a Prefeitura, a restrição será mantida por 60 dias. Durante esse período, o trânsito ao longo dos 350 metros de bloqueio vai ser desviado para o corredor de ônibus. A Empresa Pública de Transporte e Circulação, EPTC, vai reforçar o monitoramento na área durante os primeiros dias de alteração. O turismo LGBT cresce 10% ao ano contra 3% do turismo em geral. E os gastos de gays e lésbicas com viagens são 30% maiores. Pensando em conquistar mercado, Porto Alegre começou a se preparar para receber esse público, que também está cada vez mais exigente. Seis municípios do país já são conhecidos como gay-friendly, ou seja, cidades que recebem bem os turistas homoafetivos. O segmento é responsável por 15% do faturamento total do turismo no mundo e atrai os empresários porque são turistas que gastam mais e em todas as épocas do ano. Por isso, Porto Alegre quer entrar na lista das cidades amigas do turismo gay. O que nós temos de oferta são atividades até entretenimento noturno, mas tem muito mais cultura, talvez, a oferecer para esse público e tem um público, segmento desse público, muito interessado nisso. Nós vamos tentar agora é buscar, encontrar qual é o nosso nicho, onde Porto Alegre tem um apelo melhor para qual nicho. Para a Associação Brasileira de Turismo LGBT, que avalia os municípios junto com o Ministério do Turismo, a capital gaúcha já tem atributos para conquistar o título. É uma cidade que tem um histórico de direitos humanos dentro do contexto também gaúcho, de pioneirismo em algumas decisões para a comunidade LGBT. Como cidade em si, há tempos ela tem uma comunidade forte, então ela existe atrações em termos de vida noturna, em termos de socialidade, mas também existe essa forte coisa de proteção de direito humano. Isso é o que interessa para o visitante que quer se sentir bem recebido. Mas ainda é preciso capacitar os profissionais de hotéis, bares e restaurantes que vão atender esse público, o que começou a ser feito hoje num seminário promovido pela Secretaria Municipal de Turismo. A dica é conhecer bem o mercado para não errar na abordagem. Chega um cliente, por exemplo, e você fala, vamos ter um evento gay. Eu vou colocar, sei lá, purpurina na entrada e uma bola daquelas que tem espelho. O que tem isso a ver? Pode ser que tenha algumas pessoas que gostem e não sejam gays. Pode ser que muitas pessoas gays haçam isso cafona. Então, se você não conhece o público que você vai atender nesse momento, você está errando. O tempo continua instável na região leste do estado nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, sol e pancadas de chuva, mínima de 10 graus. Situação parecida em Guaíba. À tarde, aumenta a nebulosidade, máxima de 16 graus. No litoral norte, o tempo fica parcialmente nublado. Pancadas de chuva pela manhã. À noite, o tempo firma. Mínima de 11 graus em Tramandaí. E assista ainda nesta edição, a jornada de um ciclista coreano que decidiu conhecer a América pedalando. E logo após o intervalo, os debates sobre a prevenção ao suicídio. É já já. As temperaturas caem no sul do estado nesta sexta-feira. Em Bagé, dia de sol congeada ao amanhecer. Mínima de 4 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens. A umidade do ar chega a 85%. Mas não chove. Máxima de 14 graus. No litoral sul, o tempo fica firme. Faz 6 graus em Rio Grande. O governo gaúcho antecipou a segunda parcela do salário de agosto dos servidores públicos estaduais. A parcela de R$ 800 estava prevista para entrar amanhã. Mas foi antecipada após o bloqueio das contas do estado pela União nesta quinta-feira. Os valores começaram a entrar nas contas bancárias a partir das 7 horas da noite. E serão depositados gradativamente. A primeira parcela dos salários de R$ 600 foi paga no dia 31 de agosto. Até a próxima terça-feira, devem ser depositados mais R$ 1.400. Quem ganha acima de R$ 2.800 terá o complemento do salário pago até o dia 22 de setembro. Um levantamento divulgado pela Fundação de Economia e Estatística revela que as exportações gaúchas seguem o caminho da perda de competitividade. O mercado dos produtos gaúchos está cada vez mais concentrado em poucos destinos. Mais da metade das exportações vai para apenas oito países. Além disso, nos últimos oito anos, as vendas de produtos manufaturados e semifaturados com maior valor agregado e alta intensidade tecnológica vêm perdendo participação. Em contrapartida, aumentaram os embarques de produtos básicos, como as commodities agrícolas de baixo valor agregado. A pesquisa da FEA avaliou a movimentação do mercado externo do Rio Grande do Sul entre os anos de 2007 e 2014. Um assunto considerado tabu há muitas décadas ganha espaço como problema de saúde pública, que precisa ser debatido pela sociedade. O suicídio aumentou mais de 40% nos últimos 30 anos. Isso representa uma morte a cada 40 segundos no mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, que tem um dos maiores índices, várias atividades estão sendo realizadas no Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Fitas de tecido para marcar o setembro amarelo, uma forma encontrada para chamar a atenção sobre o suicídio. Para os médicos, atentar contra a própria vida é sintoma de problemas como depressão, dependência de drogas ou transtornos de personalidade. E o álcool é um dos principais inimigos. Ele, muitas vezes, tira da pessoa a capacidade de entender o que ela está passando, entender o seu sofrimento, né? Ela se torna mais impulsiva e pode, então, assim, se tornar mais autodestrutiva. Para a nossa infelicidade, existe uma relação íntima entre consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, mas principalmente o álcool, e o comportamento suicida. Junto com o Amazonas, o Rio Grande do Sul é o estado onde mais acontecem suicídios no país. A Secretaria Estadual de Saúde trata o tema como um problema de saúde pública, tão grave quanto os homicídios e as mortes no trânsito. Por isso, está capacitando os profissionais de todos os postos do estado para reconhecer o potencial suicida a tempo de ele ser tratado. Não existe estar fazendo, digamos assim, estar querendo aparecer, estar querendo chamar a atenção. Não! Esse é o primeiro preconceito, tem que ser afastado. Quando a pessoa diz que quer morrer, temos que levar muito a sério. Ainda mais quando são jovens. Quem apoia pessoas que pensam em tirar a própria vida afirma que é preciso falar sobre o assunto abertamente. Se antes noticiar os casos de suicídio era considerado tabu para a imprensa, agora há o entendimento de que a comunicação clara sobre o tema pode ajudar a salvar vidas. A informação, a veiculação, no caso, pela mídia, mostrando que esse é um problema grave, mas que as doenças que levam, no caso a depressão, a substâncias e outras doenças mentais, tem tratamento que a pessoa pode buscar o recurso e isso vai causar um grande alívio. A CPI das Próteses da Assembleia Legislativa ouviu em reunião reservada o jornalista Giovanni Grisotti, autor da denúncia sobre o esquema de comercialização de próteses. Outras quatro vítimas que passaram por cirurgias desnecessárias também prestaram depoimentos. Os relatos dos pacientes impressionam pela crueldade com que os médicos trataram os casos. Nelcy, moradora de São Luís Gonzaga, no noroeste do estado, fez uma cirurgia na coluna. E depois de 12 horas do começo do procedimento, a família foi informada de que ela teve uma parada cardíaca. O médico chegou a perguntar se Nelcy era doadora de órgãos. A família precisou se desfazer de bens para custear tudo o que ocorreu após o procedimento. Eles comunicaram à minha família que era 11 da noite quando eles disseram que eu estava voltando, que eu tinha dado a parada. Daí eu fiquei 15 dias na UTI, na UTI, e na CTI fiquei mais uns 15, onde meu convênio já não queria mais cobrir nada. Heraldo é outra vítima do médico Fernando Sanches. Ele colocou parafusos na coluna em 2006. O valor da operação foi de 85 mil reais. Com desconforto e problemas para se alimentar, passou por uma segunda cirurgia. Sem resolver as complicações, procurou outros médicos e descobriu que teve o esôfago furado pelos parafusos, retirados em uma cirurgia em março deste ano. Quando encontrou Sanches, após a segunda intervenção, o médico disse não saber de nada. Falei, falei, tu acabou com a minha vida, tu estragou o meu pescoço, tu detonou, eu não sei de nada. Mas como que eu não sabia de nada se eu tinha... Eu entreguei o vírio do edutograma para o colega dele, doutor Ciro, que operou junto com ele nessa segunda cirurgia. Entreguei para o doutor Ciro, que não foi nem o auxiliar, foi o titular, e o doutor Sanches entrou como o segundo médico nessa segunda intervenção. Melhorou a minha dor. O trabalho da CPI segue na próxima segunda-feira, quando serão escutadas mais vítimas do esquema das próteses. Sexta-feira de instabilidade no norte do estado. Na serra, tempo parcialmente nublado. Chove pela manhã em Caxias do Sul. Mínima de 8 graus. No Planalto, tempo encoberto. Em Passo Fundo, amanhecer chuvoso. Mínima de 7 graus. No noroeste, sol com muita nebulosidade. As temperaturas não sobem muito. Máxima de 13 graus em Cruz Alta. E assista depois do intervalo. Ciclista coreano passa pela capital gaúcha durante jornada pelo continente americano. A gente volta já. O tempo fica encoberto no centro do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, sol e muita nebulosidade. Máxima de 15 graus. Clima semelhante ao de Santa Maria, onde a temperatura chega aos 7 graus ao amanhecer. Em Cachoeira do Sul, o tempo fica parcialmente nublado. Mas o sol aparece. Mínima de 8 graus. Para muitos, o sonho de uma vida é ter uma casa, um belo carro, um bom dinheiro no banco. Já para outros, o que vale é a experiência adquirida em viagens. Um coreano saiu do oriente para conhecer os países do continente americano. E olha só, de bicicleta. Hoje, esse aventureiro partiu de Porto Alegre em direção a Montevideo, no Uruguai. Mas antes, ele conversou com a nossa reportagem. De San Kuak, saiu da Coreia há um ano e cinco meses. Foi de avião até Los Angeles e de lá, já de bicicleta, visitou sete cidades. Nas fotografias do Facebook, mostra a experiência de conhecer o mundo pedalando. Ele chegou a Porto Alegre há quatro dias, vindo de Osório. Aqui, teve à disposição um quarto espaçoso e anfitriões generosos que lhe apresentaram a cidade. De San é o quinto hóspede do casal de designers Luiz e Letícia. Eles participam de uma rede social chamada Coach Surfing. Pelo site, é possível encontrar hospedagem gratuita em várias cidades do mundo. O casal já usou o recurso para visitar Montevideo e pretende passar o próximo ano também viajando. A ferramenta funciona pela confiança mútua entre os usuários. Você consegue pesquisar um pouco sobre a pessoa, mesmo a distância, a internet traz essa facilidade. E conseguindo conhecer um pouco dela virtualmente, você consegue ter uma confiança na pessoa que você vai botar para dentro de casa. É muito legal porque ele traz muita informação diferente de outros lugares. É uma pessoa super calma, super tranquila. Então, gente, é muito bacana para a gente poder mostrar a nossa cidade. Então, a gente está tendo acampamento Farroupilha. A gente levou ele para conhecer a nossa cultura. Levou para ver o pôr do sol no Morro da TV. Agora, de San parte para o Uruguai. Dorme hoje em Camacuã e depois prossegue de cidade em cidade até chegar ao sul da Argentina. De lá vai para o Chile, percorre a América Latina e em dezembro volta para a Coreia. De Porto Alegre, leva o carinho do casal anfitrião e deixa a promessa de voltar. Até mais, Porto Alegre. E o que dizer então de quem percorre mais de 40 países com a mochila nas costas? Você vai conhecer agora a trajetória de um soldado da Brigada Militar que depois de viajar pelos cinco continentes, decidiu compartilhar com os estudantes de escolas públicas um pouco do que aprendeu sobre os diferentes povos e culturas. A reportagem é da UPF TV, parceira da TVE em Passo Fundo. A primeira saudação, né, quando vocês encontram alguém que fala o idioma inglês. Good morning, how are you? Ou se for the tarde, good afternoon, how are you? Qual é a resposta? Alguém sabe? Tá difícil. How are you? I'm fine, thanks. Aí, muito bem. Né, e em espanhol, alguém sabe? Sim, estamos. Olá, tudo bem? Sim. Buenos dias, como estás? O nome desse soldado da Brigada Militar é Rui Nascimento. Como vimos, ele fala fluente em inglês, espanhol e admite que no francês e italiano ainda precisa evoluir. Mas quem repara? Nessa turma do oitavo ano da escola Luí Pinheiro Machado, aqui em Passo Fundo, esse é um detalhe que pouco importa. Então, isso aqui fica em Cusco, né? Perto de Cusco, no Peru. Os alunos ouvem atentos às histórias contadas por esse policial militar. Informações valiosas sobre países e povos que ele visitou. Eu gostei bastante, por causa que ele fala de várias coisas interessantes, vários lugares que, talvez, no futuro, a gente possa ir visitar e ver como é legal, como ele achou legal a experiência que ele teve. O soldado Rui também aproveita para passar dicas de viagens. Ele explica que, com planejamento, organização e um pouco de coragem, as barreiras geográficas ficam para trás. Tive a oportunidade de aprender vários idiomas, praticar o inglês, aprender mais, que a gente está sempre aprendendo. Aprendi um pouco de francês, italiano, espanhol também. Então, nós viemos aí na escola para dar um incentivo para a segurizada a estudar o inglês, que é passado na escola, e buscar fora da escola também, que está na internet, está aberto para todo mundo aprender o que quiser. Rui conta que a aventura começou em 2009. Depois de pedir licença do serviço militar, o soldado juntou as economias que tinha e viajou por cerca de 20 países em quase dois anos. Depois de voltar e retomar as atividades como policial militar, Rui não deixou de viajar. Pelo menos uma vez por ano, ele vai para um destino diferente. Em 2012, foi para o Peru. 2013, África do Sul. E no ano passado, viajou para o Chile e para a Bolívia. Foram passeios, solitários, na companhia, a curiosidade de conhecer novas culturas e o conhecimento adquirido nestes anos de mochileiro. Tem que se dedicar na escola e tem que ir atrás por conta própria. E economizar, com certeza, você precisa um pouco de dinheiro, pelo menos para comprar passagem para ir lá fora. Então, deixar de comprar coisas que não são tão importantes, né? Ou, como eu sempre digo, o pessoal nas outras turmas já falei, você deixa de comprar um celular que custa mil reais, ou uma calça de 300 reais, ou um tênis de 500 reais, você já compra uma passagem para ir para fora do país. Nas histórias contadas, os alunos descobriram que a curiosidade desse policial militar começou cedo. Aos 17 anos, foi para os Estados Unidos, sem saber uma palavra em inglês. Depois, trabalhou em um navio de cruzeiro. A partir daí, Nova Zelândia, Austrália, Tailândia, Camboja, Israel, Palestina, Jordânia, Egito, Grécia, Sérvia, Itália, França, Inglaterra... Vamos parar por aqui, né? Esse policial que está mais para mochileiro, é um exemplo de que se você deseja algo, é possível. Essa é a lição que ele faz questão de passar aos alunos. Você tendo vontade, você vai onde você quiser e faz o que você quiser. O pessoal tem que se esforçar, estudar e ir atrás dos seus objetivos. E nós encerramos com imagens da Missa Crioula, realizada agora há pouco no acampamento Farroupilha da capital. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho